Oi, gente! Ai, tem isso! Gente, estou aqui com a Amanda, estou de crespo! E aí a gente decidiu gravar juntas, por quê? Porque o nosso cabelo é super parecido, e aí a gente já gravou um vídeo pro canal dela, então já fica aí de olho que a hora que vocês terminarem esse aqui, vocês vão correr lá pro canal dela. Isso mesmo. E no canal dela, a gente falou sobre o BC. Sim. A gente falou, tipo, sobre o BC e sobre depois do BC, e aqui no canal eu queria falar um pouco sobre, antes da gente passar pela transição, mais na infância, como que a gente lidava com o nosso cabelo, porque muita gente vê a gente hoje, vê as fotos que a gente mostra, tipo, ai, tá tudo bem, mas não foi sempre assim, a gente já teve muito conflito com o nosso cabelo, então a gente queria falar um pouco mais sobre isso. Quando eu era criança mesmo, eu não me importava, né, porque criança, né, eu como criança não estava tão apegada a isso, mas desde pequena eu recebia muita crítica, assim, da família mesmo, sabe? Alguns tios comentavam Nossa, você é tão bonitinha, mas o seu cabelo estraga. Assim, ok, na hora não fazia tanta diferença, mas conforme eu fui crescendo, aquilo, sabe, ficou em mim. E aí eu ficava, nossa, por que que as pessoas acham isso, né? Qual que é o problema do meu cabelo? E aí a pessoa falava, é crespo demais, é armado demais, ai, a menina só tem cabelo, sabe? Era coisas desse tipo. E aí eu cresci com isso na cabeça, né, pensando, meu Deus, meu cabelo não é legal e eu preciso fazer alguma coisa pra mudar isso. E aí quando eu cheguei na minha fase de adolescência, de, ai, eu quero me arrumar ficar bonitinha, eu falei, eu preciso arrumar o meu cabelo. E o que que a solução pra mim era o arrumar, né, porque eu achava que o meu cabelo assim era bagunçado. Então, o arrumar era, vou alisar. E aí eu pedi pra minha mãe, mãe, eu quero alisar o meu cabelo, porque assim não dá, assim eu tô estranha. Gente, é muito igual a história. A nossa, na verdade é que muita gente já passou por isso, muita gente passa por isso. Muita gente identifica, né? E aí eu fiquei com essa coisa de arrumar o meu cabelo. Só que mesmo depois que eu alisei o cabelo, eu não me sentia bem. Tava assim na primeira progressiva, cara, nossa, eu me sentia uma deusa. Deu tudo certo. O meu cabelo se balançava. O vento batia, né, e o cabelo nada. Só que a primeira progressiva legal, só que depois, quando a gente vai retocando, vai retocando, vai agredindo muito o cabelo. E aí ele, ao invés dele continuar bonito, o meu cabelo quebrava demais. Então, ficava aquela coisa ressecada, sem vida, sem balanço. E aí eu ficava frustrada, eu chorava, gente, eu chorava. Tem um dia muito marcado pra mim. Que eu tava irritada, eu tinha acabado de fazer progressiva, chapinha, e eu não tava feliz com aquele resultado. E eu não queria sair de casa. E aí eu entrei no quarto e eu chorei. Eu? Eu? É eu? É minha vida, é minha história. Ai, ó, vou começar a chorar aqui. Ah não, eu tô aqui querendo chorar também. E eu chorei muito nesse dia, eu chorei muito. E eu chorava de solução. E aí minha mãe falava, filho, o que que foi? Porque minha mãe, ela deixava eu alisar o cabelo porque ela queria me ver bem. E aí eu chorei muito nesse dia. E nesse dia eu questionei Deus. Eu falei, por que você me deu esse cabelo? Eu não quero esse cabelo. Eu pedia pra que no dia seguinte o meu cabelo nascesse liso ou pelo menos menos crespo. Sabe? Pra que fosse mais fácil pra mim cuidar. E eu fico, gente, aquilo mexeu tanto comigo. E eu ficava, continuei fazendo progressiva, progressiva e eu não tava feliz. E aí eu parei e me questionei, por que? Por que que eu me permito ter esse cabelo e mesmo assim não me sentir bem, deixar de sair com os meus amigos. Eu não queria dançar, eu adoro dançar, mas eu não queria dançar porque eu ia, sabe, a minha raiz ia enrolar quando eu soasse. A minha raiz ia enrolar e eu ia ficar frustrada e eu ficava super neurótica. O cabelo, sabe, qualquer voluminho que desce na raiz eu ficava, eu tô feira. Eu tô estranha. E aí eu queria ir embora do lugar, eu não queria mais, eu não queria sair em foto. Quando o pessoal falava, vamos tirar foto? Não. Eu não queria foto, sabe? Isso era muito, era muito triste e a gente vê, né, que a gente tentava se enquadrar em um padrão, a gente não se enquadrava e mesmo assim continuar feliz. Sim, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar e falar até que ponto isso tá me levando, até que ponto alisar o meu cabelo tá sendo bom pra mim, tá me deixando feliz, sabe? A gente tem que colocar isso na balança, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá querendo pregar uma coisa, impor uma coisa, mas por isso que a gente sempre tem que repetir a nossa história, por isso que a gente sempre tem que falar o que a gente passou. Pra mostrar aqui é totalmente o contrário, que não é impor algo, é mostrar a verdade, né? Sim. Coloca na balança, você acha que isso te fazia feliz, que tava te fazendo bem? É óbvio que não. Por isso que toda vez que a gente fala disso, a gente chora, a gente se emociona, porque é muito isso. É uma coisa muito interna, né? A gente, o cabelo é óbvio, ele é consequência, ele é nosso, mas a transição é muito interna. O que a gente passou é se conhecer, é se aceitar, e por isso que a gente sofreu tanto nesse processo, mesmo tendo o cabelo liso, né? As pessoas pensam, nossa, mas por que você ficou tanto tempo então com o cabelo liso, se você não se sentia bem? É porque eu não me sentia bem com o meu cabelo natural também. Isso. Eu ficava, gente, eu não gosto... O que que tá acontecendo comigo, né? O que que tem de errado comigo? Eu não gosto do natural, eu não gosto do cabelo quimicamente tratado, o que que tá acontecendo? Eu não vou ter cabelo então, e acabou, né? Mas é aquilo, a gente não se aceitava, a gente não via beleza no nosso natural. Isso, e é uma coisa que eu não sei se com você também era assim, acho que muita gente vai se identificar. Eu vi outras cacheadas, outras crespas, e achava elas bonitas, mas eu achava que eu não iria ficar bonita. Sim. Eu sempre vi e falava tipo, nossa, que black, nossa, que cabelão, nossa, cacho bonito, nossa, que crespo bonito. Mas aí, quando era pra ser eu, eu tinha muito medo, eu achava que em mim não ia ficar bonita colocada. A gente achava, né? Todos os defeitos possíveis. É, na gente. Por isso que eu acho que tudo a gente tem que experimentar. Dá uma chance pro nosso cabelo, sabe? Dá uma oportunidade. Às vezes de cara você vai se assustar, talvez você vai, gente, mas não consigo cuidar, que transição maluca é essa? Que transição é essa que diz que você vai se libertar, se sentir melhor, mas tá tão difícil. Pra gente também foi muito difícil. Foi muito difícil. se a pessoa passou pela transição, tem o cabelo natural de volta e não se sente bem e quer voltar o cabelo, né, liso, chapinho, a gente não tem problema nenhum. 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 A gente tem essa liberdade de escolha, de, né, eu quero meu cabelo de tal forma. Eu só enfatizo a transição e falo que vale a pena porque eu senti que vale a pena. Foi a sua experiência, né? Sim, e eu sei que tem muitas meninas que só alisam o cabelo porque é uma pressão que ela sofre. Sim. Sabe? É uma imposição da sociedade, do meio que ela vive. Então, é pra essas pessoas, né, que a gente quer falar. Se você se sente presa, se você se sente, né, desconfortável, esquece as críticas, esquece as pessoas e vai. Uma coisa que é engraçado, muitas pessoas que antes falavam, você não vai conseguir, o seu cabelo não é bonito, hoje a pessoa vem em elogia, sabe? E fala, algumas pessoas criticam, talvez não seja nem por mal. A pessoa talvez esteja ali tentando te proteger, porque pensa ai, ela vai se frustrar, o cabelo dela não vai ficar bom, então não faz isso, não. Só que a gente sabe o que a gente sente. Sim, e o que eu sinto é que parece que as pessoas passam pela transição junto com a gente. Parece que a gente vai se aceitando e as pessoas começam a te aceitar também porque você tá se aceitando. E as pessoas vão conhecendo você junto com você, né? Isso, exatamente isso. Exatamente quem você é. Comigo mudou tudo, a forma de falar, a forma de interagir com as pessoas, tudo. Antes eu era muito mais quieta, muito mais fechada, eu não queria me mostrar no sentido assim, eu não queria chamar a atenção de forma alguma. Então eu tinha que estar ali quieta, ninguém tá me vendo, ninguém sabe? Era bem assim. E hoje não, hoje eu me sinto super à vontade pra conversar, pra brincar. E é engraçado, né? Porque eu sinto que foi devido a minha transição. Ah, com certeza. Porque a minha transição foi muito interna, o cabelo foi consequência. E isso é muito gostoso. Muito. Aí a gente fica... Caramba! Ai, foi muito bom! Muito obrigada! Amei, gravada! Muito bom! Eu amo esse vídeo, gente, é muito bom falar disso, né? Ai, que delícia! Demais! É isso, gente! Corre pro canal da Amanda, tô de crespa. Vai lá assistir o vídeo que a gente gravou sobre o BC. Ficou também super interessante, a gente falou sobre vários aspectos, sobre várias fases do BC ali. Corre lá, vai assistir, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dela. Obrigada, gente! Obrigada com tudo, gente! Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!